O NQV será campeão nuclear, doigencia da direção, doigencia da direção. O NQV será campeão nuclear, doigencia da direção. O NQV será campeão nuclear, O quão amém de seu mar. Você quer dizer que Jesus passou no amor de Deus, que não do seu mar. Você quer dizer que Jesus fez o tempo. Por isso que Jesus fez. Ele quer dizer que Jesus fez o Itus. O Senhor, você fez isso. Eu fiz a transferência, com todo o mundo. Isso mesmo. Quando eu aprendi que me saiba que meu pai saiba me fez ropa, que eu saiba em baixo. Porque quando eu aprendi, quem saiba me fazer. Amém. A gente tem que falar simplesmente. O que? O que? Pronto, tá com justa, tá com a cigarra. O que ele virou? Agora, ele me avalou. Deixe o bom dia. Você, como você, não vai viver? Não vai viver na vida. Eu não vou viver. Quem ele virou? Nukan olha e me encontre. Mas não vai viver. Estamos comima. Vamos ver o que é, que ele virou? Amém. Vida no Brasil, nós somos humanos. Os locais estão no Brasil, em cima do Brasil, e nós vamos, para nós. Eu não coloco a casa. Nós conhecemos coisas muito vêm, nós vamos lá, nós temos uma banda para o mundo. Nós vamos fazer sua praia, nós vamos ouvir lá. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso. Você teve, a vida para que você tenha? Eu acho que isso chegou a dizer. Deus é muito bom. Podemos ver isso em casa. Eu quero dizer. Você já está ouvindo o Arrejo? O Arrejo? O Arrejo? Non, não. O Arrejo é claro. O Arrejo é um trabalho que você viu. Você pode agir e ajudar a ajudar. Você pode agir e ajudar a agir. A gente não tem que segurar mas de pesquisa, mas o que os autores que as pessoas têm de tocar, mas a gente já tem que ficar no難o a acontecer. A gente tem que olhar e pensar que a gente fala e se terminar a fazer alguma coisa. Enquanto isso é todo o povo alguém, Você está waiting? É uma pessoa que faz o ch갑ante. Eu tenho que, por isso, porque eu tenho que ir o luz e eu tenho que ir às pessoas de como não, porque eu tenho que ir ao meu amor. Aqui eu tenho que ir para comer, mas eu não tenho que ir a comer. Por isso, eu não tenho que ir ao meu amor, mas eu não tenho que ir ao meu amor, eu tenho que ir ao meu amor. Você se senta muito testify. É a parte de cima. A parte de cima é a parte de baixo. Mas a parte de baixo é a parte de baixo. Os ímpos são todos esses. Eles se tornam com seus sozinhos. Eles têm uma escolha de nós, eles têm um monte de voce de overrania. E aí, que você disse Raioko, que os cimplos estavam se tornando e tornando, porque eu não entendo a toda a ideia do que eu já estivesse se tornando, mas não se tornando. Nós somos cimplos, muito mais é o que é o que nós estamos nos cimplos. É isso aí. Nós nos cimplos, nós nos cimplos, nós nos cimplos. Nós nos cimplos, nós nos cimplos, nós nos cimplos, nós nos cimplos. Eu não sei o que você quer dizer, mas você quer dizer, você quer dizer, o que você quer dizer? Não é isso. Não é isso. Eu não posso dizer que ele não tem nada. Agora ele vai dizer que ele não está conseguindo. Não é isso? Não é isso. Não é isso. Não, 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 não. O que é o presidente? E aí Crença E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. E não é uma coisa tanca.